voltamos com a seguinte pergunta porque o mel é excelente para melhorar a qualidade da pele o mel faz maravilhas para a pele pois ele age como um hidratante natural o que ajuda na prevenção de pele seca o mel tem propriedades antibacterianas e antifúngicas mantendo assim as espinhas bem longe além disso o mel é benéfico para marcas de corte e queimaduras que podem ser reduzidas através de aplicações uma vez que contém peróxido de hidrogênio o que diminui significativamente os pigmentos e as marcas da pele em vista na sua saúde compre mel mandala em três tamanhos que encaixam na sua necessidade nas floradas eucalipto silvestre e flores de laranjeiras entre em contato com a saúde mel pelo site ou pelo whatsapp 982940179 descubra o local mais próximo de você para comprar o mel mandala e assim cuidar muito bem da sua saúde você não usa nada de mel nada a minha preparação nem fase off eu nunca usei o mel alguns amigos meus são atletas usam na fase off mas eu não causei a gente semana passada que o mel para atleta é bom que demora para ele ser consumido sim então ajuda o cara ficar com mais resistência estou conversando aqui com o marco braga aliás quer cuidar mais da sua saúde acessa saúde e mel e olha só marco braga está aqui o perfil instagram dele para você curtir e também seguir realmente a musculação é o foco para ganhar massa muscular quantas vezes na semana você treina quanto tempo dura esse treino marco normalmente eu faço treino de cinco vezes por semana o meu treino dura em média 45 minutos achei que fosse mais a gente vê um cara grande desse acho que o cara tem um dia inteiro na academia faz um treino mais rápido é um treino com maior intensidade e ao cara treina perna e treina forte não é a gente tem que treinar é apenas uma das minhas deficiências no fisiculturismo pro meu físico é para poder deixar o meu corpo mais simétrico e eu continuo treinando perna bastante tem cidade bem pesado é estranho quando sabe um cara totalmente armário aqui em cima em baixo uma caseira é que tem que trabalhar o conjunto que se não se fica feio é interessante que eu vi que também já vou mostrar pra vocês a questão do condicionamento físico você é um cara que volta e meia tem que fazer alguma coisa para cuidar do coração sim claro a gente sempre faz com nossos exames para poder iniciar uma nova preparação quando a gente precisa entrar em preparação aí a gente começa a sacrificar aí já a saúde já um pouco mais desgastada e é por isso que a gente tem que ter um médico que controla isso pra gente mas você curte fazer aeróbico ou não então na verdade assim eu até gosto mas tem fases que eu não não posso fazer a minha última preparação sul americano que eu fiz esse ano passado tinha fazer dois carros por dia eu fazer de manhã e fazer de noite fazer o treino de petrofia tarde caramba puxado mesmo né agora a gente vai na companhia atlética para ver uma aula que eu gosto bastante um beijo abraço para os companheiros de sofrência e na aula de condicionamento curte aí oi meu nome é marcia bonor eu trabalho na companhia atlética e hoje nós vamos falar sobre a aula de condicionamento físico total aula de condicionamento físico é uma aula completa porque nós trabalhamos é parte de força resistência parte aeróbia trabalhando flexibilidade agilidade velocidade equilíbrio é uma aula completa para trazer uma qualidade de vida melhor para o seu dia a dia essa aula ela pode ser feita em circuito e são divididos em estações e cada estação trabalha uma modalidade diferente trabalha bastante o condicionamento físico no geral você melhora bastante a capacidade cardiorrespiratória melhora bastante também a parte neuromuscular emagrece é uma aula muito boa para emagrecer porque tem uma parte aeróbia bem grande essa é uma aula para alunos avançados mas na verdade a gente pode receber qualquer tipo de aluno na sala porque o professor ele pode fazer adaptações para o aluno e ele pode acompanhar a turma lógico no seu ritmo descansando um pouco mais mas é uma aula avançada essa aula ela tem a duração de 60 minutos e aqui na companhia atlética a gente recomenda que o aluno faça de duas a três vezes por semana se você quiser conhecer uma aula de condicionamento físico total fica um convite para que você venha conhecer na companhia atlética beijo para marcia professora muito querida e muito simpática e o resultado de quem treina bastante realmente com a porcentagem de gordura numa fase dessa que você tá aqui por exemplo aí eu creio que os quatro cinco seis por cento acho que tomar muito cuidado para não ficar doente né é na verdade essa é a fase que nosso metabolismo está mais baixa né e está com a imunidade bem fraca agora se não tem como não falar dessa sunga pelo amor de eu não dá vergonha quando é que se acostumou é quase pelado é mas é que na verdade assim o ambiente que a gente está todo mundo a todo mundo assim então é normal é que nem na praia de nudismo então eu tô tão pelado então tudo bem é normal as pessoas falam isso com o aumento em relação ao sangue mais pra gente é normal sabe você faz exame de sangue regular também faz também tem que fazer controlar meu colesterol parte hormonal tudo completo em fazer um exame completo sangue ea parte cardiológica são as partes que a gente mais precisa controlar sabe que eu quis trazer você aqui no programa porque muitas vezes e como eu já comentei no começo do programa se julga muito o fisiculturista tipo usa anabolizante mas tem existe um sacrifício tão grande de dedicação de atleta é um atleta mesmo é na verdade assim ao fisiculturista fora daqui nos estados unidos outra cabeça é outro mundo infelizmente aqui a sociedade ainda não está preparada não está acostumada ainda com isso entendeu então acho que o fisiculturista ele só usa o anabolizante sendo que pra ele chegar onde ele chega ele tem que fazer uma dieta ele tem um sacrifício ele tem que treinar ele tem que descansar onde você acabou de falar de descanso e como é importante isso pra fisiculturista e pra gente no dia a dia doutora Luiz vai falar agora sobre dormir escolha certa bom dia hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante você treina você faz dieta você tá se matando todo dia mas você não consegue ter resultados isso pode estar associado ao que? a qualidade do seu sono o sono é fundamental pra você fazer sua musculatura pra você ter sua recuperação pra sua pele na verdade ter aquela questão de aparência saudável o que acontece muitas vezes a gente tem uma correria tão grande no dia a dia que a gente deixa o sono de lado a gente quer cada vez render mais render mais e render mais e a gente deixa a parte mais simples do nosso ser humano de fato que é dormir pra trás ou então a gente perde a qualidade desse sono a gente faz o que? poxa coloca uma televisão no quarto te garanto você já complicou sua vida ou deixa uma luzinha acesa um abajur ligado toda vez que você faz isso o que acontece você bloqueia determinados receptores hormonais são dois importantes o receptor ml1 e o receptor ml2 deixa esse nome de lado mas o que esse receptor faz? quando eu consigo realmente ter um estímulo adequado desse receptor eu libero um hormônio que eu chamo de melatonina essa melatonina ela tem uma importância no ciclo circadiano que é o ciclo do seu dia a dia que ela faz uma liberação adequada do GH que é o hormônio do crescimento só que esse GH depois que eu cresci o que ele vai fazer com o meu corpo? crescer? não! ele vai fazer regeneração então tudo aquilo que você fez se matou na academia quando você vai ter realmente essa recuperação essa formação muscular não é no treino é no seu descanso quando você libera esse GH pra isso você precisa ter uma noite tranquila, relaxada, com um ambiente bem escuro outras coisas que a gente vai ter aqui o depósito de colágeno na pele, esse GH também vai fazer isso se você acaba tendo uma noite mal dormindo o que vai acontecer além dessa olheira naturalmente a qualidade da sua pele cai pulgas começam a aparecer, você envelhece de forma mais rápida e ainda a questão da queima de gordura uma coisa maravilhosa, a gente vai queimar gordura como? dormindo, se a coisa é melhor fica mais uma dica aí vamos dormir de forma correta, tá mais uma dica pra vocês você é um cara que dorme bem? então, depende, tem fases que eu não consigo dormir muito por quê? porque as vezes eu tenho muito trabalho tá com fome? é, fome toda hora, infelizmente, né? é o que a gente mais quer é comer, sem deixar porque a gente sabe que vai chegar uma hora que a gente não vai poder comer, não pode, assim, não pode, não pode, não tem como se comer o resultado não vai ser o que você quer é, porque a gente infelizmente depende da simetria do físico, tudo que você ingere muda o seu físico então tem que ser tudo controlado, não tem jeito então não sai daí não que a gente vai conversar mais com o Marco Braga e ele vai ensinar a gente a fazer aquelas poses de fisiculturista, né? pra você fazer aí na praia, de repente, né? pra apagar mico mas a gente vai com uma dica da saúde mel, não sai daí não verdadeiro ou falso? o mel ajuda a perder peso depois do break vem a resposta